Bom, vem pra cá agora porque eu quero falar com a minha querida Dani Escher. Bom dia, Dani. Como você está, menina? Bom dia, Ruth. Tudo bem? Olha, eu sei que você está vindo pra cá para trazer informações sobre o setor de educação, né? Tem bastante notícia pipocando aí. Tem concurso para professores, tem carteirinha que é digital, né? Tem muita coisa bacana na área da educação. Isso mesmo. O governo do estado confirmou a abertura de 722 vagas para profissionais da educação básica ainda neste ano. De acordo com o secretário de infraestrutura, Eduardo Riedel, o concurso será executado em 2021 para chamamento no primeiro semestre de 2022. As vagas serão para aulas nos anos finais do ensino fundamental ao ensino médio. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, principalmente, praticamente todos os componentes curriculares da educação básica serão contemplados no novo concurso. Ou seja, haverá oportunidades para professores de língua portuguesa, matemática, história e geografia, entre outras áreas. As vagas serão para os 79 municípios do estado, conforme disponibilidade da rede estadual. Riedel falou sobre um projeto de lei do governo de Mato Grosso do Sul que reestrutura as carreiras dos servidores administrativos da educação para corrigir distorções salariais de aproximadamente 6 mil funcionários públicos. A proposta está em fase final de elaboração e deve ser concluída nas próximas semanas para depois ser entregue à Assembleia Legislativa. A previsão é entregar o projeto até outubro. Além do concurso, a Secretaria de Educação anunciou ainda a carteirinha digital do estudante e o aplicativo EducaMS. Desde ontem, os estudantes da rede pública estadual, municipal, federal e da rede privada de todo o estado contam com o recurso da carteirinha digital do estudante. O serviço vai englobar desde o ensino básico ao superior, passando também pelo técnico e profissionalizante. A Secretaria de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota, explicou que ela poderá ser solicitada diretamente pelo aplicativo MS Digital e será de graça para todos. A carteirinha é realmente totalmente digital e garantirá todos os direitos já previstos em lei para os alunos do nosso estado. Para ter a carteira, que será disponibilizada de forma virtual pelo aplicativo MS Digital, será necessário que o estudante comprove ser aluno regular matriculado na rede pública ou particular de ensino. em todos os níveis e etapas, no ano em curso. Já o aplicativo EducaMais, EducaMaisMS, é destinado para os professores e disponibiliza ferramentas como a chamada online. Está disponível na loja de aplicativos dos smartphones. Essas são as informações daqui de Campo Grande. Dani, minha querida, muito obrigado e um forte abraço para você e todo o nosso time aí da CBN. Tchau. Valeu.